Olá, tudo bem? Depois de 3 semanas quase sem gravar vídeo do AliExpress, você tava me impedindo muito, enfim, voltei. A desculpa número 1 era que o Corrinho não tava querendo entregar minhas encomendas. Desculpa número 2. Eu tava organizando o meu novo estúdio, um espaço só pra gravar, ainda não tá pronto, ó o que vocês acham? Eu ainda estou montando, ainda não deu tempo de terminar, mas eu não podia deixar vocês mais uma semana sem vídeos, né? Eu aceito sugestões também, se vocês quiserem me falar, ai, que fica bom colocar isso aqui também, isso é de lá, isso aqui, não sei o que, se tiver ao meu alcance, eu farei que eu tô tentando deixar o espaço o mais legal possível. Antes de começar, eu quero mandar um beijinho para umas leitoras que pediram lá no canal e eu não vou me estender muito, tá? Me desculpem, gente, mas eu vou falar bem rapidinho, porque a lista ficou meio grande e eu não vejo a hora de começar logo a gravar esse vídeo do AliExpress. Então, eu quero mandar um beijo pra Fabiana Gomes. Viu, você reclamou que eu não te dei beijo na semana passada? Você tá sendo a minha primeirinha. Viu? Pra Juliana Vieira, pra Bruna Gabriele, pra Didi Tristão, que fez aniversário antes de ontem, um beijo. Parabéns, minha linda, feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde, paz e sucesso pra você. Pra Amanda Almeida, a Caquita e Jessie lá do Canadá e também um beijo pra toda a galera do Canadá também que tá me assistindo. Um beijo, pessoal, é muita honra. Meu sonho, meu sonho de eu quero conhecer, querer ficar lá, quero ficar a vida inteira lá. Ah, eu sonho, ai meu Deus. E sem mais delongas, vamos lá começar o nosso vídeo de compras do AliExpress. Tá louca, né? Tá louca. Tá louca. Música A primeira comprinha a chegar pra mim essa semana foi esse vestido aqui, ó, lindo, florido. Ele tem um milhão de estampas lá, talvez hoje eu tivesse comprado novamente, me deu, bateu um arrependimento até, eu teria comprado algo um pouco menos, cheguei assim, sabe, menos flores. Eu paguei nele 4 dólares e 99 e ele demorou um pouquinho, demorou 56 dias pra chegar. O que eu achei dele? Ele não tem, assim, não tem fogo, se for olhar aqui, ó, ele é meio que transparente, então ele só tem um tecido fino, então você pode ficar com o seu popozinho de fora. Mas eu usei ele, adeusando ele já, não me aguentei, e eu botei um shortinho, tipo cuequinha assim, de cor de pele, e ele já não apareceu, já deu pra usar tranquilo, assim. Bom, ele não é aquela coisa, tipo, nossa, alta costura, assim, ai meu Deus, nossa, nossa, alta costura. Não, ele é bem simples mesmo, ó, ele tem uma costurinha aqui, assim, aí aqui ele é franzido pra dar um elástico da cintura e aqui embaixo ele tem essa barrinha aqui bem simplesinha, ó, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Bem, bem simplesinha aqui, ó, tem um acabamentinha aqui, mas não é, assim, o acabamento mais forte do universo. Mas eu paguei 4 dólares, 99, nele, que na época o dólar não estava tão alto, não deu 15 reais. Agora daria um pouquinho mais de 15 reais. E, mas eu posso colocar um fogo nele, tranquilo. E eu achei muito interessante esse vestido aqui, porque a vendedora, se você for olhar a foto lá no anúncio, ela botou exatamente essa foto, assim. Pela foto você consegue ver que um desenho, que dá pra ver o desenho de trás, então você já sabe que é transparente quando compra. E é exatamente isso, então, é, não teve nenhuma enganação em relação ao vestido. E eu fiquei muito feliz mesmo. Esse aqui é o tamanho XL. Mas ele ficou grande pra mim, tá? Mais ou menos. Mas não dá pra apontar ainda. O segundo item que chegou pra mim foi esses negocinhos aqui, ó. Eles são organizadores de fio, ó. Eles vieram meio manchadinhos, tá vendo, ó? Vieram com umas bolinhas assim, manchadinhas. Eles são uns negocinhos que você pode colocar caneta também, pra organizar caneta. Eles, quem usa mais é em escritório, as coisas que saem, um monte de fio de computador, fio de telefone. Eu uso na cabeceira da minha cama, assim, pra deixar organizados os fios pra carregar o celular, os fios do abajur, as coisas assim. E vem seis desse aqui, ó. Veio dois pretos, dois brancos manchadinhos. Que os dois não brancos, tão manchadinhos, ó. E veio dois vermelhos também. Ele tem uma fitinha aqui atrás, ó. E você solta a fitinha e você gruda no lugar, onde você quer deixar organizando. Eu paguei um dólar e quarenta e nove. Sim, paguei um dólar e quarenta e nove nesses seis negocinhos aqui. Só que eu tinha comprado uma outra vez lá na Tokstok. E eu paguei sessenta e nove reais em seis negocinhos desse aqui. Só que era o mais colorido, para um verde, um rosa e um vermelho, dois vermelhos. Dois verdes, dois rosas e dois vermelhos. Desses aqui. Então, nossa, achei que valeu super a pena lá em casa. A gente é cheia de fios arados saindo do escritório lá. Então, ficou bem legal isso aqui. Ajudou bastante. E ele demorou cinquenta dias pra chegar. Então, demorou um pouquinho. Demorou uns dois meses aí, mais ou menos, pra chegar. E essa foi a minha comprinha. Então, estou muito feliz. Muito feliz. Oh, vou me cuidar da cara, meu Deus. Olha, vou organizar um filme do meu cérebro, ó. Dá até pra virar uma fantasia de carnaval. Ah, mas eu achei a cola dele, ela não é tão resistente assim. Porque a cola que veio nos Tokstok, eu colei nos meus armários. Nunca mais consegui sair por lá, nem com aquelas espadas, assim. Eu não consegui tirar. E esse aqui, ele sai meio que facinho. Você tá com o Super Bond, se você nunca mais quiser soltar, e pronto. Tá bom. Tá. Tá resolvido. A minha próxima compra, gente, foi muito boa. Fiquei muito feliz. Nossa, a melhor compra que eu fiz. Foi essa bolsinha aqui. Olha, meu. Ah, que coisinha mais linda, meu Deus. É um Domucan. Ele é um desenho japonês que aparece de vez em quando no cartoon. Ele era um bichinho de pelúcia monzinho. É muito bovinho, gente. Essa bolsa aqui, aquelas chamadas bolsas 3D, sabe? Que você dá a impressão que ela é um desenho, que ela não existe de verdade, ó. Porque ela parece 3D, ó. Ela tem a lateralzinha aqui, ó. Então, ela dá essa impressão. Mas aqui do lado, ela é bem fininha, ó. E aqui embaixo, você tem um zíper que você pode fechar e deixar ela inteira fininha. Você pode abrir também. E ela tem um zíper aqui atrás. Olha o acabamento dessa bolsa, gente. Olha isso aqui. Olha. Olha esses olhinhos deles, gente. Só aqui embaixo que, ó, veio manchadinho um dos dentes dele aqui. E daí você abre aqui dentro, você tem um compartimento. E aqui na boquinha dele também tem mais um compartimento. Então, tem dois lugares pra você guardar. E ela fica de ladinho, assim. Eu não vou mentir pra vocês, mas eu ainda não tive coragem de usar ela. Porque eu nunca vendia usando uma bolsa 3D na rua. E sei lá, eu não sei lá, ultimamente tô tímida pra usar coisas assim. Chamativas, sabe? Então, mas eu vou criar coragem e eu vou usar ela. Porque eu adorei, achei ela super fofa. Olha só assim. Nossa, a qualidade dela é muito boa. Sinceramente, eu esperava que viesse um outro tecido. Que viesse meio plástico, assim. Que se você for olhar na foto lá do anúncio. Ela é bem mais assim, sabe? E brilhosinha, assim. Mas ele veio como se fosse um tecido de mala mesmo. Mas eu gostei, achei bem forte. Eu paguei nela 14 dólares. Na verdade, 13 dólares e 90, né? Demorou exatos 30 dias pra chegar. A gente foi muito rápido. Tipo, eu comprei no dia 1º. Eu comprei no dia 29. E chegou no dia 28 do outro mês, assim. Chegou muito, 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 muito rápido. Eu super recomendo. Eu adorei a minha compra preferida. Vou dormir com o Dom Bocão. Que eu todo dia, assim. Não tô de travesseiro, assim. É muito lindo, gente. Ai, não é muito lindo. Não é muito lindo. Não é muito lindo, assim. A coisa é uma agulha de ano, assim. Muito, sério. A minha próxima comprinha foi esse vestido aqui de listra. Olha a barrinha dele, amarelinha, gente. Deixa eu pôr mais pra trás pra vocês enxergarem. Olha essa barrinha dele aqui. Que coisa mais bonitinha, gente. Olha só. Foi esse vestidinho aqui de listra. Eu paguei nele 8 dólares e 90. E aqui atrás ele tem esse detalhezinho aqui, ó. Que ele é aberto aqui. E tem uma pérolazinha. E ele é tamanho M. Ha! E ele é tamanho Rá, Rá. Viu? Rá. E ele me serviu. Rá. Tudo. Nessas, né? Que a gente fez XL noce. Que, ó. E a minha entrou. Viu? Rá. Claro que ele... Eu demoro meia hora pra vestir ele. Mas ele me serviu. Ele deu... Ele foi a compra que eu fiz. Tirando aquele... Não. Acho que essa foi a compra que eu fiz que mais demorou pra chegar. Eu comprei ele no dia 28 de novembro. Não. Foi no dia 3 de novembro eu comprei ele. O vendedor falou que não tinha estoque, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, mas eu paguei. Eu quero meu vestido. Aí ele foi lá e fez o vestido e postou pra mim só no dia 10... Deixa eu ver. É, foi no dia 10 de dezembro que ele postou pra mim esse vestido aqui. E ele só foi chegar no dia 10 de março. Então ele demorou 5 meses pra chegar. E demorou muito, assim, mesmo. Nossa, fiquei possessa da cara de ver ele demorar tanto assim. Só que, assim, o que que eu achei dele? Eu achei ele a coisa mais linda do mundo, assim. A costura é boa, sabe? Ele não tem fogo também. Ele é transparente aqui embaixo, ó. Também mostra um poucozinho. Aham. Isso aí vai ficar com um bundinho ali fora. O tecido dele, ele é bem, bem voalzinho, assim, ó. Bem fininho mesmo, sabe? É um tecido bem, bem voal. E lá na foto do anúncio não aparece que é isso. Vou colocar a foto aí pra vocês verem que não é nada disso que tá lá na foto. O que tá na foto é um tecido bem mais grosso, bem mais... Grossão, sabe? E não é isso aqui. Mas eu achei que vestiu super bem, ficou uma gracinha. E eu adorei, mesmo assim, valeu a pena o valor que eu parei. Foi muito bom. Adorei, adorei. A minha próxima compra foi isso aqui, ó. Tcharam, tcharam. É uma paletinha de blushes. Super linda. Inclusive o blush que eu tô usando é esse aqui, ó. Já tá até usado já. Eu adorei. Depois de ter problemas com outras paletas de maquiagem, pra quem assistiu o meu canal. Enfim, essa aqui chegou super linda, maravilhosa, cheirosa, gostosa. Na verdade não sei se é cheirosa, porque eu nunca cheirei. Deixa eu ver. Não. Não tem cheiro de nada. Não tá cheirosa. Só tá linda. E ela demorou uma cara também pra chegar. Uma cara, tipo, porque eu sempre compro pensando que vai demorar três meses. Ela demorou 64 dias. Então demorou dois meses e pouquinho, assim. E eu paguei nela 6 dólares e 62. Então eu achei super em conta. Tem 10 tons de blush. Blush pra tudo quanto é gosto, estilo e tipo. Pra qualquer coisa que você precise, tem a sua cor de blush aqui. E o bom é que tá tudo num lugar só. Porque eu sempre uso blush separado. Então eu perco. Eu tenho que ficar caçando blush. Isso aqui não. Num lugar só. E me facilita muito a vida. A pigmentação dele é muito boa também. Olha. O minhoquinha faz de nas ciminhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma minhoquinha faz de nas ciminha. Duas minhoquinhas faz de nas ciminha. Três minhoquinhas faz de nas ciminha. Quatro minhoquinhas faz de nas ciminha. Cinco minhoquinhas faz de nas ciminha. Um minhocão faz de nas ciminha. Uau. A minha próxima e última compra foi... Ai, nossa, entrou um negócio no olho, senhor. Senhor, senhor. Ai, meu... Eu aguento. A minha próxima compra foi dois sabonetes. E eu paguei 4 dólares e 60. Sim, eu paguei 4 dólares e 62 sabonetes. Eu sei que quando eu vi o anúncio eu achei super legal. O que ele fazia. Eu falei, nossa, preciso testar primeiro porque na foto ele era super lindo. Né? E aqui ele não é tão lindo. Ele era, tipo, transparente. E sim, enfim. E eu vi vários anúncios dele, tipo, um monte de vendedor vendendo o mesmo sabonete. Eu falei, caraca, esse sabonete deve ser ó, 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 top. E tive que comprar. E fui lá e comprei esse sabonete aqui. Os olhos da cara. E quando chegou pra mim, porque ele demorou 3 meses pra chegar. Então, quando ele chegou, eu não fazia ideia mais porque que ele servia. Eu não sabia ideia porque que eu tinha comprado um sabonete da China. E porque eu tinha pagado tão caro num sabonete. E eu falei, enfim, enfim, deve ser pro rosto. Eu peguei e abri um desses dois aqui, que veio dois. Coloquei nessa saboneteira e comecei a lavar o rosto. Lavei o rosto uns 3 dias seguidos. E aí deu curiosidade. Eu falei, mas eu tô lavando o rosto e eu nem sei pra que que ele serve. Eu vou lá olhar de novo e ver pra que que ele serve. Aí quando eu olho o anúncio, tá escrito bem assim. Eu vou ler pra vocês. Sabe que os títulos da Aliexpress são tudo bagunçado e a gente precisa entender. Mas tava escrito exatamente isso. Duas peças, corpo, intimate, branqueamento, genitails, cristal, soap, rong, name, areola. Aí eu pensei, ó, ó, eu lavei a cara com sabonete de pepeca, senhor. Agora minha cara é uma pepeca, meu Deus. Mas eu falei, não pode, eu não ia comprar um sabonete desse. Meu Deus, não, não, não. Não tem cabimento isso, eu não ia fazer isso. Então eu vou lá olhar de novo. Só que era esse o título, gente. Que é muito de cara, muito de cara. Falei, nossa. E daí quando eu fui olhar lá, eu vou colocar a conta aqui pra vocês verem. Porque na verdade o estilo foi sacana quando vinha esse título. Porque na verdade era, ele servia pra tudo. Ele é um sabonete clareador. Então ele tira, tipo, manchas da axila, manchinha vermelha do rosto. Ou seja, ele vai clareando e deixando a pele macia. Na verdade ele tá escrito bem assim na descrição. Use o sétimo dia a pele macia, suave e vai desaparecer, sei lá o que, melanina. Não entendi. Tá escrito exatamente isso. Alguns desaparecer melanina. Deve ser bom. Não tinha escrito isso. E daí ele tá escrito assim. Use o décimo quinto dia a pele branca, úmida e elástica. E ele coloca uma foto ali de todas as partes do corpo que você pode usar. Então ele é um sabonete geral, assim, tanto pro rosto quanto pro corpo. Então ele é pra clareamento. Eu ainda não usei os sete dias seguidos pra ver se realmente minha pele vai ficar mais clara e blá 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 e melanina. Mas eu vou fazer o teste e eu vou tirar uma foto, tipo, antes e depois, sei lá, dessa vaquinha. Ou do rostinho. E eu vou fazer uma resenha pra vocês lá no blog pra ver se ele presta ou não. Falando nisso, aquele último item lá que eu mostrei a máscara, eu tô usando ele no rosto pra dar um feedback pra vocês. Aquela máscara marrom que eu mostrei no vídeo lá. E eu comecei, eu apliquei três vezes já. E quando eu passo no rosto ele arde um pouco. E o cheiro dele é muito forte, gente. Começa a me dar enjoo, sério. Ele tem o cheiro que fica... No primeiro dia eu não senti nada, não me deu crise. Mas no segundo dia eu já comecei a ficar me sentindo mal por causa do cheiro que ele sobe. Mas eu achei que deu sim uma clareada um pouco nas minhas manchinhas vermelhas. Depois me encheu de espinha também. Tipo, ele tirou as manchinhas vermelhas, mas eu notei de espinha no último... Sei lá, acho que era TPM, não sei. Então é só pra dar pra vocês saberem o que que tá rolando com aquele creme que eu tô testando. E eu vou testar esse aqui também e eu conto pra vocês assim que eu tiver um resultado dele, tá? Bom, pessoal, essas foram todas as minhas comprinhas. Aí você deve estar assistindo até agora e falar Ai, vai ter presente? Não, vai ter presente? Não, porque eu gostei de tudo aqui, tá? Não, tô brincando, gente. O presente que eu vou dar hoje vai ser esse colarzinho aqui, ó, de coração. Ele é um coração cheio de pérola. É tipo pérola, pétalinha, pérola, pétalinha. Tá escrito YOU. Deve ser I love you, mas só tá escrito YOU. E ele é um colarzinho grande. Na verdade ele não é uma compra do AliExpress, deixa eu falar pra vocês isso. E eu comprei ele na C&A e eu acho que eu paguei aí uns 15 ou 20 reais nele. Então não foi, tipo, baratinho assim. Só que eu comprei pra fazer um look do dia com uma jaqueta jeans e tal. E eu acabei não fazendo e acabei não achando legal. E eu acabei chegando em casa e nunca usando. Então eu achei ele na minha gaveta e eu achei interessante. Já que eu não tô usando, é dar de presente pra alguma de vocês. Então é esse o meu presente de hoje. Então se você quiser ganhar esse colarzinho aqui de coraçãozinho bonitinho, coisinha mais bonitinha do mundo, eu vou dar ele pra primeira pessoa. Só pra primeira. Gente, eu não tenho um milhão de colarzinhos, então é só pra primeira. Não adianta vir daqui um mês perguntar se ele tá lá, porque não vai estar. E comentar lá embaixo do vídeo, colocar o e-mail e o nome, que eu vou entrar em contato com você pra pegar o seu endereço e postar pra você, tá bom? É só pra primeira pessoa ir colocar. A pessoa tem que estar inscrita no YouTube, no canal, no meu canal do YouTube. E não pode ter ganhado nenhum outro presente, porque é um presente só por leitora. E é isso aí. Assim que eu digo adeus a vocês, adeus até a semana que vem. Tchau! Tchau, né? Não se esqueçam que toda semana tem vídeo. Agora sim, acabou a pausa de vez. Toda semana tem vídeo. Segunda, quarta e sexta. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu joinha lá embaixo do vídeo. E se inscrever no canal, que eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.